Olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E antes de iniciarmos a nossa aula de ciências, vamos pedir para que Deus nos abençoe, traga muita paz, muita saúde para dentro dos nossos lares, da nossa casa, que tudo isso passe o mais rápido possível, o que eu desejo de coração, ok? Eu acredito que vocês já estejam com o livro de vocês, Marcha Crianças, Ciências, ok? Pronto, vamos ver aqui a nossa agenda, olha, hoje nós iremos começar a unidade 2, nós iremos ver o conteúdo, a diversidade dos seres vivos, nós iremos realizar a página 53, depois as correções e a atividade extra é a página 50, respondendo o caderno, ok? Então vamos lá, peguem o livro de ciências e abram o livro de ciências na página 50. Bom, na página 50, os seres vivos e o ambiente, é o nome da unidade. O que vocês vão fazer de atividade extra, eu vou logo explicando, é esse quadrinho verde que tem umas três questões, vocês vão responder essas três questões no caderno, mas isso é só depois, certo? Eu não vou corrigir essas três questões nesse vídeo, só vou corrigir no próximo vídeo, é uma atividade extra. Vamos para a página agora, 52, a diversidade dos seres vivos. Bom, quando a gente fala em a diversidade dos seres vivos, né? Essa palavra diversidade dá uma ideia de que são muitos, né? São diversos seres vivos, diversos tipos de seres vivos. Quando a gente fala de seres vivos, também estamos nos referindo também aos vegetais, né? Tanto aos animais como aos vegetais. Então, existe uma quantidade enorme, imensa, de seres vivos que habitam o nosso planeta, certo? Bom, de acordo com o estudo aqui do livro de vocês, da página 52, está dando assim uma introdução a esse conteúdo. Nós vamos começar a estudar nessa unidade as plantas e os animais. Mas antes de começarmos a estudar as plantas, que é o nosso assunto da próxima aula, primeiro nós temos que entender um pouquinho a história dos seres vivos, né? Saber como foi que tudo começou, como se deu início a esse processo de evolução dos animais, né? Então, eu separei aqui um material para vocês, falando um pouquinho da história, como tudo se deu início, certo? Então, vamos lá. O surgimento dos seres vivos. Os seres vivos, eles surgiram há milhões de anos, né? E o que consta é que provavelmente eles surgiram na água, certo? Eram seres muito parecidos com bactérias, né? Micro-organismos. Então, segundo os especialistas, né? Os estudiosos, a vida se deu primeiro na água. Vamos ver aqui como o início de tudo, certo? Vocês fiquem atentos, né? Eu vou fazer aqui uma leitura, certo? E vou explicar também. Vamos lá. Aproximadamente 4,5 bilhões de anos teve início a formação do planeta Terra. A Terra, nesse período, era muito quente como uma esfera de fogo. Devido a isso, não abrigava nenhum tipo de vida. No decorrer do tempo, o planeta entrou em um processo de resfriamento, que favoreceu o surgimento de uma estreita camada de rocha em toda a extensão da superfície. No processo de resfriamento, a Terra expelia uma grande quantidade de gases, nitrogênio, oxigênio e também vapores de água. A partir desses elementos, formou-se a atmosfera, que proporcionou a ocorrência das primeiras precipitações. Com a acumulação de água da chuva, surgiu os oceanos primitivos. A origem da vida no planeta Terra ocorreu primeiramente na água. Em um primeiro momento, surgiram seres primitivos, tais como as bactérias, águas e micro-organismos. Isso há cerca de 3,5 milhões de anos. Então, de acordo com os estudos, com as pesquisas, antigamente a Terra era só uma esfera muito quente, onde não existia nenhum tipo de vida. Depois, ela foi se resfriando, segundo a ciência, né? Ela teve o resfriamento, né? Surgiu uma camada de rocha na sua superfície, ok? E aí, a partir disso também, foi expelida quantidade de gás, nitrogênio, oxigênio e vapor de água. E a partir desse momento, surgiram os primeiros oceanos, oceanos primitivos, certo? A partir desse resfriamento. E então, a vida começou a surgir dentro da água, né? Que era um micro-organismo parecido, muito parecido com bactérias. Continuando aqui. Após milhões de anos, os primeiros seres marinhos evoluíram, dando origem a outras formas de vida. Como os primeiros invertebrados aquáticos, né? Tem alguns exemplos. Isso, aproximadamente, 400 milhões de anos. Além disso, as plantas tiveram a dispersão nos ambientes. Nesse mesmo período, determinadas plantas marinhas iniciaram o processo de adaptação externa. Ou seja, passaram a se fixar em ambientes terrestres. Os grandes répteis, denominados dinossauros, estavam dispersos em toda a extensão do planeta, há aproximadamente 200 milhões de anos. Paralelar a esse fato, surgiram os mamíferos e as primeiras plantas com flores. Os grandes répteis foram extintos há aproximadamente 70 milhões de anos. Então, a partir dessa leitura, o que a gente pode constatar? É que os seres vivos, né? Muitos deles, né? Foram surgindo, outros foram se adaptando. Tanto os animais como os vegetais. Foram se adaptando ao ambiente, né? O que o ambiente estava proporcionando ali para eles, né? Como aqui vem dizendo. Plantas começaram a se adaptar em terrenos terrestres, né? E os animais também tiveram essa evolução, né? Essa adaptação. Há 65 milhões de anos, a atmosfera já estava com a mesma configuração atual. E as grandes cadeias de montanhas, né? Alves, Andes, Malaia, já tinham iniciado seu processo de formação. Nesse momento, as aves e os mamíferos proliferaram por todo o globo em grande número. Mais tarde, entre 4 milhões e 1 milhão de anos, surgiram os primeiros ancestrais do homem. Desse momento em diante, a Terra passou por diversos períodos de glaciação. Porém, há 11 mil anos, as redeiras se estabilizaram somente nos polos, onde existem atualmente. Bom, então aqui a gente pode perceber que o ser humano, o homem, né? Ele não foi o primeiro ser vivo que surgiu no planeta Terra. Não foi, né? Os primeiros seres que surgiram, como foi dito, foram seres parecidos com bactérias, né? Aí depois foram surgindo os répteis, surgindo outros seres. Depois mamíferos, as aves e depois o ser humano, certo? Então teve toda uma questão de evolução. Bom, aqui vem mostrando atualmente, né? Quantas espécies vivas, né? Catalogadas tem hoje o nosso planeta, né? 8,7 milhões de espécies vivas, sendo que 6,5 milhões delas vivem na Terra e 2,2 milhões vivem na água. Isso sem contar com bactérias e vírus, né? Mas esses números, eles podem estar mais atualizados, certo? Então, assim, são muitas espécies, né? Que vêm surgindo, certo? Eles vão descobrindo novas espécies, né? Tanto no fundo do mar, como em florestas, né? Que não são habitadas. Aí eles vão catalogando esses seres, certo, gente? Bom, o planeta Terra, ele tem uma diversidade de plantas, né? Eu acho que vocês já têm esse conhecimento, né? Aqui no nosso Brasil, vamos falar do Brasil, nós temos várias regiões, né? Temos cinco regiões. Cada região com suas particularidades de clima, relevo, vegetações. E aí, dependendo daquela região, aquele tipo de vegetação, ela vai se adaptar ou não naquele local. A mesma coisa acontece com os animais, né? Também existe uma diversidade de animais, tanto vertebrados como invertebrados, certo? E aí, esses animais também, ao longo da história, eles foram também sofrendo adaptações e evoluções, certo? De acordo com o ambiente em que estão vivendo, eles foram se adaptando. Bom, para falar da história, como se deu início a tudo, e para fazermos reconstruções no ambiente, né? Hoje, como reconstruir o ambiente, saber quais eram os animais que existiram, saber quais eram os animais que foram extintos, precisa-se de um estudo, certo? E os paleontólogos, né? São os estudiosos que estudam através dos fósseis. Eu acredito que vocês já ouviram falar em fósseis, né? Para descobrir quais eram os animais, as espécies animais, a quantidade de tempo que eles existiram, para saber como era o ambiente antigamente, certo? Aí, a partir desse conhecimento, vai se reconstruindo um ambiente. Então, o que são fósseis? São restos ou vestígios de vida que ficaram preservados em rochas ou em outros materiais naturais, né? Como gelo e ambar. E possuem idade superior a 11 mil anos. O termo fóssil vem do latim fóssilis, que significa extraído da terra, certo? Apesar do que muitos pensam, os fósseis não são apenas ossos de animais. Qualquer resto ou até mesmo marcas de uma atividade de ser vivo são considerados como um fóssil. Então, não é só o osso que é um fóssil. Uma pegada, uma marca, uma rocha, certo? Tudo isso, vendo a questão da data, né? É considerado um fóssil, certo? E os fósseis, eles exercem um importante papel na ciência, no estudo da história, certo? Os fósseis exercem um papel importante para a ciência, sendo material de estudo da paleontologia. Além de serem o principal indício da evolução biológica, com os fósseis podemos compreender como era o planeta há milhares de anos. O que possibilita reconstruções ambientais e o reconhecimento de espécies atualmente extintas, exatamente. Então, é muito importante o estudo dos fósseis, certo? Para reconstruir o ambiente, para saber quais animais existiram, o que levou esses animais à extinção, certo? Aquela espécie, então, os paleontólogos, eles continuam a estudar os fósseis, né? É por isso que hoje a gente tem essas informações, né? Então, eu espero, assim, que vocês tenham compreendido para podermos dar continuidade, né? Falar sobre as plantas, sobre os animais. Era preciso que vocês também entendessem um pouquinho da história dos seres vivos, certo? Então, agora eu vou querer que vocês, vou explicar, vou explicar que é a atividade. Vocês vão fazer a página 53 agora, são duas questões, vão responder. E a 50 vai ser a atividade extra. Daqui a pouquinho vocês, agora eu quero que vocês dêem pausa no vídeo para fazer a atividade. Aí, em seguida, vocês voltam para ver as correções, ok? Leiam de novo os textos para responder, ok? Até já! Olá, voltamos com as correções. A atividade foi bem simples, não é? Então, vamos ver as correções. Antes de fazermos as correções, né? Vocês entenderam a tarefa extra, né? A da página 50, respondendo caderno, certo? O quadrinho verde, esse quadrinho aqui, entra nesta roda. Vocês vão fazer no caderno de vocês, com uma atividade extra, certo? Pronto. Agora, vamos às correções. Na primeira questão diz assim, assinada a afirmativa correta e reescreva a errada. Só que você vai reescrever a errada, corrigindo-a, certo? Então, vamos lá. Tem dois itens, né? É bem provável que a vida tenha surgido na água. O primeiro ser vivo a surgir na terra foi o ser humano. Bom, a resposta correta é... É bem provável que a vida tenha surgido na água, certo? Ok? Acertado, né? E vamos fazer a correção desse outro item. Vai ficar assim. Tem assim, né? Aliás, no livro de vocês está assim. O primeiro ser vivo a surgir na terra foi o ser humano. E como é que vai ficar a correção? Então, os primeiros hominídeos, né? Que são os primeiros grupos de seres humanos, surgiram muito tempo depois dos primeiros seres vivos. Certo? Vamos fazer aqui uma... Vamos fazer uma recapitulação do que eu expliquei para vocês. Nós vimos o quê? Que os primeiros seres... Que tudo se iniciou na água, não foi? Que a vida deu início na água, com seres parecidos com bactérias. A partir desse surgimento, foram surgindo outros seres, né? Foram surgindo outros tipos de seres. E aí os animais, tudo foram se evoluindo, né? Eles foram evoluindo, eles foram se adaptando. Foram surgindo os répteis, foram surgindo os mamíferos, foram surgindo os azados. Para depois surgir o ser humano. Então, sejam investigadores, sejam pesquisadores, certo? Pesquisem. Olhem no livro de vocês que tem vários links, vários sites confiáveis que vocês possam estar pesquisando. E aí, meninos, é isso, né? Eu quero que vocês... Eu quero que vocês estudem, façam as pesquisas, leiam bastante. Combinado assim? Então, ótimo, tá certo? Então, as correções são essas. Depois que vocês corrigirem a atividade de vocês, vão fazer atividade extra, certo? Aproveitem para pesquisar sobre os fósseis, sobre a paleontologia, certo? Locais aqui no Ceará, onde existem sítios arqueológicos. Dê uma pesquisada também para aumentar os conhecimentos e vocês tenham mais informações acerca desse conteúdo. E na próxima aula vai ser bem interessante, porque nós vamos ver, nós vamos falar sobre as plantas, ok? E aí, é um assunto que vocês vão gostar. Vamos trabalhar as plantas, depois os animais, enfim. Então, é isso, estudem e beijo para vocês, fiquem todos bem, certo? Até a próxima aula. Tchau.